A banda Celton volta ao Brasil para a turnê do seu novo disco, Saudade. Os gaúchos residem na Itália e, na passagem por Porto Alegre, está previsto um pocket show na FNAC, amanhã e uma apresentação no Beco neste domingo, às 22 horas. O Estação Cultura vai para um breve intervalo e voltamos em seguida com mais Cida Moreira e João Leopoldo em um instante só.